Senhoras e senhores deputados, mais uma vez voltamos a este microfone. É a honra poder falar para os nossos queridos eleitores no estado de Pernambuco e em todo o Brasil. Dizer que estamos preocupados com toda esta onda que aqui tem se propagado da ideologia de gênero. Isso tem sido um problema muito sério e cada vez mais se agrava as articulações do governo, parte do governo, para tentar introduzir essa desgraça no meio da sociedade, principalmente nas mentes infantis. É difícil termos que encarar que esta casa votou contrário no plano nacional da educação se colocar ideologia de gênero. Mas o Ministério da Educação resolveu passar por cima desta casa e aí então aprovar livros absurdos que estarão sendo distribuídos nas escolas para os alunos, para as crianças. Inclusive, pasme os senhores, como alguns colegas aqui já falaram, livros pornográficos. Livros que é absurdo vermos como querem ensinar as crianças a praticarem sexo. É absurdo, senhor presidente, o que está acontecendo. O Ministério da Educação, neste governo, passa por cima de tudo. Nós chegamos aqui na legislatura passada a vencermos o chamado kit gay. Eles não se dão por vencido e continuam tentando desrespeitar as nossas crianças. Nós não podemos nos calar, não podemos aceitar isso aí. A maioria das câmaras de vereadores do Brasil votaram, também contrário ao plano nacional da educação, a questão da ideologia de gênero. Mas mesmo assim, nos estados, nos municípios, estão sendo distribuídos este material miserável, satânico, diabólico, que visa destruir as nossas crianças. O Brasil não pode sofrer esta ação satânica que querem introduzir nas nossas crianças. Elas merecem respeito. Não tem quem defenda elas. Essa história, não que os meninos têm que ser ensinados, isso é balela. Querem transformar nossas crianças em homossexuais. Nós não aceitamos isso. E há deputados aqui que defendem que as crianças devem ter todo tipo de experiência para depois decidirem que sexo querem seguir. Isso é absurdo. Nós não vamos aceitar, não vamos nos calar, porque isso não pode permanecer sendo defendido desta casa, senhor presidente.